E é isso gente, já fomos os buias por aqui, vamos de melhor equipe do dia na sua tela, bora conferir quem se destacou individualmente, já falamos e tá na tela aí pra vocês, 89 pontos na mão da Team Liquid, 2 buias, 33 pontos em purgatório, 34 em Kalahari, 22 em bermuda e obviamente a pontuação individual de cada jogador, a gente sentiu falta dessa Team Liquid no começo, uma Team Liquid que os jogadores já existia uma sinergia, mas agora eles se encontraram de verdade. E quem se destacou individualmente, bora conferir quem foi o MVP do dia dessa 19ª rodada da RB, aparece ele que já levantou o troféu, fala dele, fala do homem, já levantou a nossa coroa como MVP da última temporada e aparece aí com 15 abates, 36% de abates do time, 7.370 de dano e 7 assistências. Parabéns, MTS jogou demais hoje, no dia de hoje, ao lado da sua equipe. E os destaques do dia, as equipes que se destacaram por aí, na segunda colocação foi a Laude com 72 pontos, B4 com 64, mais abates na mão da Team Liquid, 42, Laude com 37, B4 com 30. MTS como o melhor jogador do dia, Kawan apareceu na segunda colocação com 13 abates, esse menino jogou demais de lança hoje. A quantidade de kill que ele pegou de lança não tá no gibi. Cronos também aparecendo aí na segunda colocação com 12 pontinhos. E lá no ranking de abates, será? Será que teremos um novo líder? Ou não? Ou mantivemos do mesmo jeito? E o menino, o menino, ó, vou falar uma coisa pra você, hein? Difícil tirar esse moleque da primeira colocação, mas deu uma encostada a mais. São apenas 4 pontinhos em abates pro Cias, né, Croft? É, até a última sala eles estavam na diferença de 2 pontos. E a gente falando aqui, será que passa? Será que passa? Terminou não passando, a B4 ali terminou morrendo ali no endgame, e o fluxo chegou até o final, Cias ali garantindo muitas kills ali na granada, né? Olha quem apareceu ali, perdão de cortar. Perigo com ele. MTS. MTS volta a aparecer. Depois desse dia excelente dele, o menino tá poucas ideias, voltou. Será que teremos uma dobradinha de coroa, Carlos? Vai que, né? Iria, viu? Com Cias também, né, que o Cias já levantou a coroa. Imagina essa briga, Cias e MTS até o final. Iria muito. Nossa, nossa, a gente gosta, gosta assim. Essa disputa de ranking de abates tá acirradíssima.